Aqui ele rola, se você vir aqui, faz isso, rola, rola, é isso que eu falo, tem que jogar em trás, por isso que se você vir aqui em cima, fecha o pescoço, vou dar ximita, se você fizer isso aqui, não abre, não tem instante que não abre, e a mão na testa pode fazer, se mesmo se ele fechou, aí é meio malandro, então vai cuidar, esse é grande ponto, você vai, e fute, e para escondar, se ele não tivesse o lado, ele vai, fecha, levanta a cabeça, para todo mundo ver, aqui ó, entra, o cara pode fechar o que for, se você pressionar aqui, o cara pode fechar o que for, ele abre o fio dele, agora se ele tiver suado, fiz agora, porque ele não está suado, é coisa de público, mas se ele tiver suado, o dedo entra, e o que? Não pode fazer isso, saca a roupa, isso não pode, vai escudir, agora vai na verdade, só que ele tem que olhar, fecha, Conto pra ele... Não, não vou fazer a equipe. Só... Você fazia assim. Então, eu falo que você faz duas, como faz assim. Mas aí, se você enfia, se o cara for habilido a equipe, enfia bem fundo. Bem fundo. Aí, fecha. Você não tem espaço pra enfiar dois dedos aqui, né? Se for com o dedo, você encosta o tempo. Vai pulando e ele entra. Enfia os dois juntos. Enfia um e o outro um pouquinho atrasado. Porque ele vai se procurar primeiro com esse lado. Aí ele vai procurar e se leva o outro. Fecha, não deixa. Faz aqui, eu quero que você... uma vez. Mais fora. Pode enfiar. Vai fora ou não? Pode enfiar. Pode enfiar. Vai na nariz. Vai na nariz. Aí isso. Muito salvo. É. Entrou o dedo. Bate as minhas cintas. Aí. Entrou. Pronto. Só de montar. É isso que eu falei do certo. Quando você está mudando, você ainda tem que impressionar. Que não tem um cara aqui não. Um ponto de oponha. E outro. Você é um tiro. Você tem que impressionar. Por isso que tem que impressionar. Jogar o palinho, mano. Por isso que vai fazer o chão assim. Você tem que deixar o palinho. Você pode fazer o quadril colando. E depois de dentro que você está em cima, você está correndo colar e borrar. Não. Só assim. Não. Assim não pode. Assim não pode. Tá. Mas só aqui. Você não pode enfiar assim. Um dos dois lados. Vai empurrando. Ele vai empurrando. Ele vai empurrando. Porque ele vai estar fechando. Se você enfia um antes um pouquinho. Se você enfiar esse lado, ele vai fechar em cima. Ele esquece. Todo mundo esquece. Ninguém consegue livrar os dois lados. Ele vai livrar do lado. Aí você vai se enfiar. Aí você vê que você está indo. Aí você muda os dois lados. Ele vai ter que prestar atenção. Então o resto é sentir que ele começou a fechar o atleta. Mas ela não volta. Continua pressionando. Aí ele vai vindo. Aí você tem que ter sensibilidade. Se travando. Aí você vai empurrando. Devagar. Vai. 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 Vai.